Em janeiro de 1993, Michael Jordan e um jovem Shaquille O'Neal se enfrentaram em uma batalha épica, um dos maiores clássicos dos anos 90. Mas nesse jogo, Shaq cometeu um erro que mudaria sua carreira para sempre. Ainda um novato, Shaq queria mostrar que era maior e mais forte que todos na liga. E quando o Jordan veio para dar uma enterrada, Shaq mostrou a ele que não seria mais uma de suas vítimas. E uma jogada tanto física quanto psicológica seria o início de uma das maiores rivalidades dos anos 90. Mesmo sendo apenas um novato, Shaq rapidamente conquistou o seu lugar entre as super estrelas da liga. Afinal, nos seus primeiros 10 jogos na NBA, Shaq já estava com o número de MVP, tornando All-Star, mesmo sendo um novato em 1993. Shaquille O'Neal era considerado como o futuro da NBA, mas antes precisaria enfrentar o presente, Michael Jordan e o Chicago Bulls. Que na época, eram os atuais bicampeões da liga. Nos dois primeiros confrontos, Jordan levou a melhor. Mas tudo mudou quando em janeiro de 1993, o Magic enfrentou o Bulls em Chicago. E mesmo com o Michael Jordan inspirado em casa, fazendo 64 pontos, não foi o suficiente para parar Shaquille O'Neal. Que levou Orlando à vitória na prorrogação. Mesmo destruindo, Shaq não conseguiu levar o time aos playoffs. Até porque o time não havia sido o segundo pior da temporada passada à toa. E teve que assistir de casa, Jordan ganhar o tri-campeonato com o Chicago. No ano seguinte, Orlando triou seu armador novato, Penny Hardwick. Se tornou o segundo estrela de Orlando e principal companheiro de equipe de Shaq. Após o terceiro título, Jordan surpreendeu a todos e decidiu se aposentar. Deixando o caminho aberto para o Magic de Shaq e Penny. Que levaram o time aos playoffs pela primeira vez em sua história. Mas nos playoffs era diferente. Por ser um time jovem, não ter uma boa profundidade de elenco e com uma ausência de bons veteranos. O Magic acabou sendo eliminado pelo Indiana Pacers de Red Miller. Na off-season de 1994, Orlando decidiu trazer o veterano e ex-companheiro de Jordan, Horace Grant. Para formar o Big 3 com Shaq e Penny. Após Tim Grant, foi um sucesso. O time terminou a temporada na primeira posição da conferência alex. Pela primeira vez, estava de fato na briga pelo título. Mas pouco antes dos playoffs, a NBA virou de cabeça para baixo. Com a notícia que nenhum torcedor que não fosse de Chicago gostaria de ouvir. Michael Jordan via cansado de jogar beisebol e decidiu voltar à NBA. Mas Shaq estava decidido a mostrar para Jordan. Mas Shaq estava decidido a mostrar para Jordan. Que a liga agora era dele e que o tempo de Jordan havia passado. E foi justamente isso que ele fez. Orlando saiu na frente, mas mesmo Jordan conseguindo empatar a série duas vezes. Shaq não estava disposto a abrir mão da vitória. Derrotando Jordan em Chicago, ganhando a série em seis jogos. O Magic de Horace Grant, Penny Harden e Shaquille O'Neal havia feito o impossível. E se tornaram o primeiro e único time a vencer o Bulls e Jordan nos playoffs durante os anos 90. Se a história terminasse aqui, seria lindo. Mas como todo jogador dos anos 90 aprendeu. Ninguém passa por cima de Michael Jordan e sai ileso. Depois da derrota para o Meryl, Jordan iniciou treinamentos pesados para voltar à forma física de Andy. E agora ele tinha apenas um objetivo. Mostrar a todos e para aqueles que o tinham derrotado. E o reinado do Black Jesus não havia terminado. Na temporada 1995-96, Orlando bateu o recorde da franquia de 60 vitórias. E terminou apenas em segundo na tabela, que em primeiro estava o Chicago Bulls de Michael Jordan, Cody Pippen e Dennis Rodman. Ou como é mais conhecido, o melhor time da história. Naquela temporada, os Bulls ganharam 72 dos 82 jogos da temporada. Estabelecendo um recorde que durou por 20 anos. E só foi quebrado pelo Golden State Warriors em 2016. E nas finais de conferência, lá estava o Chicago Orlando Outra V. Agora disputando a vaga na final da NBA. Mas qualquer chance que Shaq e o Magic tivessem, acabaram no primeiro jogo. Quando um Jordan sedento por vingança, humilhou o Orlando, vencendo o jogo por quase 40 pontos. Chicago continuou dominando nos 3 jogos seguintes. E a série terminou no jogo 4. O Jordan fez 45 para mandar o Magic para casa. Na final, os Bulls se sagraram campeões da NBA. Assim como seria nos 2 anos seguintes. Com Shaq tendo vencido em 95 e Jordan se vingando em 96. A rivalidade entre Chicago e Orlando poderia se tornar uma das maiores dos anos 90. Uma pena que ela nunca teve continuação. No final daquela temporada, Shaq decidiu sair do Médio e levar seus talentos para o Los Angeles Lakers. Time pelo qual ele fez história. Mas muitos torcedores de Orlando ainda imaginam o que aconteceria. Se Penny Hardaway e Shaquille O'Neal tivessem sentido mais alguns anos juntos. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e considere se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima.